Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Eu tô bom. Sejam bem-vindos a mais um dia de mês na Jota. E hoje tem série nova no canal, hein? Seguinte, eu tô avaliando as coisas que a gente tem aqui na Vila do Deserto. Eu e a gente tem duas coisas em excesso ou não ao mesmo tempo, que é construções. Se vocês olharem por aqui, a gente tem um castelo, uma cobra gigante, uma pirâmide, um rio e agora tem uma muralha. Porém, tem muitas coisas que faltam ainda, como, por exemplo, foguetes para poder usar fogo de artifício à vontade ou uma família de XP para poder arrumar em lá sempre que eu quiser ou as outras ferramentas quando possivelmente tiver remendo. Então, com isso, já são duas coisas que faz falta aqui. A terceira é uma decoração para essa farm de madeira. É importante. E a quarta é liberar os villagers. Os Ardeão estão tudo preso ou aqui ou no castelo. Aliás, deixa eu mostrar para vocês. Para quem não está ligado, no último episódio de Minecraft Irmandade, a gente começou a juntar villagers com uma decoração extremamente estranha. Não julguem. Bom, como vocês podem ver, temos um villager que voa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez villagers. Ah, tá bom, já. Um começo, né? Tem 21 camas. Podia ter mais Ardemo, mas está tudo bem, porque hoje a gente vai libertar eles para andar por dentro das muralhas. E vai ter mais. Para quem não está ligado, até agora eu não libertei eles, porque eles iam morrer simplesmente. Mas agora que o Apu fez a muralha, já tem como. Eu só preciso fazer uma coisa, iluminar a muralha. Querendo ou não, a muralha é uma condição de blocos e os mobs que estão lá não vão passar para cá, mas nada impede eles de nascer em cima da muralha. Para você que não está ligado, onde está marcando esse zero vermelho aqui é um local que pode nascer mob. Então é só a gente vir, tipo assim, nesse pilar aqui, pular um, daí vem no outro e coloca. Pular um, daí vem no outro e coloca. E assim como vocês podem ver, não vai sobrar nenhum local que eles podem escapar. Mas colocar tocha é bem chato. Então enquanto eu estou colocando tocha, eu quero mostrar outra coisa para vocês. Mano do céu, acabou até nossas batatinhas, estou tendo que comer cenoura agora. Bom, mas deixa eu mostrar para vocês como está ficando aqui. Olha que legal. Assim, não está pronto, obviamente, né? Mas eu estou tentando testar alguns layouts de decoração, de parede e tal. Esse telhado eu até que gostei. Essa parede achei legal. Aqui eu queria botar uns blocos de diamante, mas eu ainda não sei que bloco botar no chão. Então comentem o que vocês acham. Eu também estava dando uma olhada em decoração egípcia, etc. E eles fazem bem diferente disso aqui, então ainda estou bem na dúvida. Mas a gente já deu uma organizada em algumas poucas coisas, como essa linha de baú aqui. Assim, eu estou gostando, mas não sei se é exatamente o que eu quero ainda. O que a gente precisa, na real, é essas lanternas do mar aqui. Para a gente poder soltar os aldeões, além da gente ter que colocar tocha em todos os muros, a gente também precisa iluminar um pouco o oceano, pois nele está nascendo o afogado. E os afogados são um problema. Só que tem um probleminha que eu não comentei. O meu mod de iluminação não mostra debaixo da água. Eu não sei como eu vou fazer isso ainda. E outra coisa que eu preciso também é de bastante painel de vidro cinza claro. E eu não vou ter isso aqui, né? Eu sei, eu tenho vidro, mas o corante não vou ter, né? Não, eu vou aproveitar. Então, peraí, não, vamos para a Vila Irmandade, que eu tenho bastante coisa para fazer lá. Eu já pego tudo o que eu preciso para fazer o projeto de hoje aqui. É, vai ser mais da boa, vai ser mais da boa. Mano, olha esses baús aqui, mano. Olha o abuso de novo aí, mano. Eu vou brigar com ele. Mano, tem um sistema de baú para guardar lá. Pronto, estamos aqui no Nether. E aqui tem algumas coisas para fazer. A primeira é vir aqui nessa farm do Apu e pegar um pouco desses triângulos aqui. Com esses triângulos, a gente vai fazer o máximo de lâmpada que der. Ó, deu até aqui para fazer bastante. A outra coisa é pegar essas bolsas de tinta aqui, olha. Só um pack que está bom. Porque com elas, a gente faz corante preto. E misturando com o branco, vai fazer o cinza. E depois a gente faz o cinza claro daí. Vocês vão entender o porquê, calma. A outra coisa é vir aqui no Nether. Vou botar o baldofim aqui. E oito diamantes para poder pegar um pack de bloco de ouro. Agora, a gente volta para a Vila Várzea. E a gente vai correr lá para a farm de esqueleto. Um pack de osso para fazer um pack de corante. Que pega o corante preto com o branco e faz o cinza. Mistura o cinza com o mais branco. Cinza claro. Pronto. E agora eu posso explicar para vocês o motivo disso. Com o corante cinza claro, a gente vai fazer painel de vidro cinza claro. Que é praticamente transparente. Com o ouro, a gente vai fazer cenoura dourada para comer. E com a laterna do mar, a gente vai iluminar o fundo do oceano. Está funcionando. Vamos voltar para o deserto lá. Beleza, estamos aqui na nossa plantação de cenoura. Que ali em cima tem a farm. E a gente tem alguma banca. A gente não tem bancada de trabalho aqui. Pera, deixa eu encaixar uma escondidinha aonde. Deixa eu pensar. Olha o coelhinho ali, ó. Pode ser aqui mesmo, vai. Aí a gente vai fazer o quê? A cenoura dourada. Pita, nossa, vai dar bom. A parte boa é que agora, mano, tanto eu quanto a Pus. Sempre vai ter cenourinha dourada para comer. Só vim buscar, né? No caso, vai ter que farmar um pouco de cenoura depois, né? Porque eu acho que a gente tem cenoura farmada. Eu vou ter que farmar. Mas ouro, que era um dos problemas agora, mano. Vocês estão vendo aí, já não vai fazer mais falta não. Olha isso, já temos quase um pack de cenoura dourada. Só para começar a brincadeira. E agora, o próximo passo é pegar esses vidros aqui que eu já fiz. E colocar corante neles. Como que funciona? É assim? Ah, não, né? A gente pega o vidro, espalha assim, coloca o corante, né? É mais fácil fazer uns painelzinhos aqui. O engraçado é que, olha, se espalhar o painel assim no inventário, olha, parece que não tem nada, né? Mas tem. Aí, aqui, enquanto não tem porta, a gente vai fazer o seguinte, olha. O meu plano é deixar aqui já uma área segura para a gente poder liberar os villagers. Então, vamos colocar três de altura aqui em tudo. Pronto, ó. Nessa primeira passagem já não tem como passar nenhum mob. Água passa pelo vidro, olha. Bom, acho que com isso já deu para entender qual vai ser a segunda passagem que nós vai tampar, né? A parte boa é que fazendo só isso daqui, os villagers não vai passar para baixo. Os afogados, a gente coloca umas poucas antenas do mar aqui embaixo. E aí, pronto. Todo mundo vai estar livre e a vila vai começar a ter muito mais vida. Mano, e esse vidro aqui que virou um bug de x-ray? Ih, agora desbugou. Mas vocês viram aqui, olha que é um bugzinho aqui no quintinho. A gente consegue ver como se não tivesse água. E eu vou ter que fazer mais vidro. Por essa, eu não esperava. Eu achava que, certamente, a quantidade de vidro que a gente tinha ia ser o suficiente. Talvez eu tenha que esquentar mais areia, tá? A parte boa é que está no deserto, né? Então, a areia não falta aqui. E outra parte boa é que a gente fez tudo com painel de vidro, né? Porque se fosse com bloco de vidro, aí nunca ia ser o suficiente. Ó, mas de longe, assim, ó, nem dá para ver ali quase. Ó, a primeira parte está concluída. Vamos ver de longe aqui, ó. Assim, dá para ver, mas não chama tanta atenção. O importante, por enquanto, só servir como barricada para os aldeões não passarem. Até onde eu sei, os aldeões evitam ir na água e eles não vão mergulhar. Mas qualquer coisa, a gente desce esse vidro aqui mais. Ah, a gente tem que espalhar um pouco também de lanterna do mar aqui embaixo da água. A gente tem bastante. Tampar aqui. E aqui não tem porta, né, desse lado. Ah, não, vai se tampar só esse oceano aqui. E como ele é pequeno, essa parte menorzinha vai ser mais de boa. Olha, já foi tudo. Agora só descer os dois blocos de altura também, né? Mas que foi fácil, foi. Eu acredito que foi tudo. Ah, e sobrou exatamente um painel de vidro. Pronto. Agora sim. Já está até ficando de dia. Tá, vamos espalhar as lanternas do mar e vamos soltar os ardeão. Bom, eu espalhei várias lanternas do mar aqui pelo oceano. Pelo que eu estou vendo, dá para ver algumas quando está voando. Mas quando está andando, nem dá para perceber. Eu acredito que não vai spawnar mais nenhum monstro. Mas por precaução, eu vou libertar só os villagers do castelo. O da vila não. Aí fica mais tranquilo. Mas, obviamente, a forma de libertar eles tem que ser legal. Então, vamos pegar madeira, fazer quatro alçapão. Quatro bloquinhos de trigo. Não é não, amigo? O cara dormindo aqui do nada. Ah, está ficando de noite. Deixa eles deitar então, vai. Pera aí, deixa eles deitar. Aproveitar que está de noite, eles deitam, daí já não tem problema. Tem alguém aqui em cima? Deixa eu ver. Aqui não tem ninguém. Aqui não tem ninguém. Mas, na real, ficou poucas camas desocupadas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou poucas, ficou poucas. Esse aqui, deitou aqui. O Golem tirou ele da cama. Tá, quebra esses quatro aqui. Pronto. Ah, eu acho que está tudo certo agora. Já veio um. Estou falando. Tadinho, levou dano. Olha, ele foi falar como é que é trefe. Gostei. Mas aí, qual é a boa? O que você vai fazer agora? Opa, boa tarde também. Opa, boa tarde também. Legal. Vou falar como é que é trefe também. Olha, tem mais dois vindo. Olha, ele veio também. Por livre espontâneo à vontade. Vocês viram? Olha isso, galera. É um milagre. Está todos vindo. Vocês dois podem ficar aí. Eu deixo. Ah, sobrou quatro aqui. Legal. Por enquanto, vamos deixar aqui fechado para ver se nascem novos villagers lá. E esses daqui, vamos. Vamos deixar eles para ver o que acontece. Não, tem que eles ter um pouco de dificuldade com essas trapdoor, né? Mas vamos deixar assim. Na real, só por garantir que esses villagers aqui vão explorar de verdade mesmo o mundo. Vamos colocar aqui, por enquanto. Só por enquanto aqui, com esse bloco aqui. Porque daí eles conseguem ver que é uma porta e eles conseguem abrir a porta. Eles não vão passar dificuldade agora. Quer dizer, quando tem dois ao mesmo tempo querendo passar, eles passam um pouquinho mais. Agora a gente só precisa esperar e descobrir o que eles vão fazer da vida, né? Se eles vão voltar para cá, eles vão ficar zanzando por aí. O que vai acontecer? Legal. Eu posso deixar que se importa por enquanto também, na real. Deixa eu ver se fica feio. Pior que não, fica legal. Olha o golem ali. Bom, galera, agora com vocês aí, tá bom? Divirtam-se. Eu vou para a minha parte da minha missão. Como eu comentei com vocês, eu preciso de uma farm de pólvora. E a farm de pólvora, basicamente, é uma farm de creeper. Eu queria fazer ela bonitinha, sabe? Bem legal. E de todas as possibilidades de locais para ela, eu ainda não decidi qual que eu quero fazer. Mas uma coisa é fato. Já que é uma farm subterrânea e que eu vou ter que cavar um monte, além de buscar um pouco mais de foguete na minha casa agora, a gente vai precisar de um beacon, porque só com o beacon a gente vai ter pressa 2, que vai possibilitar a gente quebrar todas as pedras sapi. Então vamos atrás da primeira parte. Tá, agora que a gente já está aqui na Vila Várzea, a gente tem uma missão para fazer rápida e prática, porque eu só tenho oito foguetes. A primeira é ir nesse buraco aqui que o Dorete abriu no mapa, que aumentou um pouquinho, não é quase nada. Pegar um tiquinho de canaria açúcar e correr para o cogumelo ali, que é a minha farm nela. A gente vai pegar pólvora para fazer os foguetes. Eu vim pegar ferro sem querer. Pólvora, falei errado aqui, ó, se eu tiver um pé que já serve, né? E pronto. Agora a gente vê que na nossa casita papel foguete, papel foguete, papel foguete e pronto. Temos muitos foguetes. Agora a gente precisa de um sinalizador para poder quebrar as pedras rápidas para fazer a nossa farm. Não custa tentar, né? Vamos perguntar se alguém tem um beacon para alugar. O Phantom e o Amazon estão online aqui. Vamos ver se um deles responde. Mano, os caras não respondem. Olha, o Phantom está fazendo uma loja de beacon. Panto Pipa. Oi. Me aluga um beacon. Cinco dias, mas vinte e quatro horas. Que tal? Tá, estou levando. Onde te encontro? Estou aqui no Nether. Estou até fazendo uma loja para vender beacon, mano. Se chegou na hora é certa. Tá, pera aí. Vou pegar os diamantes, então estou colando aí. E como que funciona aí? Já vem com bloco de ferro? Como que é? Tu quer bloco de ferro? Tu tem uma loja de ferro, maluco? Tá, tipo assim, pensa comigo. Se a pessoa comprar o beacon lápis, a gente vai ir para ligar, né? Você podia fazer uma parceria com a minha loja, entendeu? Ah, estou começando a ligar mais. É porque já tem a minha aqui do lado também, né? Não, mas não tem problema desse. Sobra ouro para você vender para outras coisas. Então, olha, mas eu não vou vender. Eu não vou alugar os blocos com bloco. Vai ter que comprar o bloco comigo, contigo. Ah, entendi. Tá, estou aqui no Nether. Cadê a mãozinha que eu não estou te vendo? Calma aí. Tá, estou tentando te achar aqui, tá? Que isso? Cadê o beacon? Aqui, toma o beacon. Pera aí que tem dinheiro. Tá aqui, passa, não passa primeiro. Você tinha trocado antes. Ué, mas não agora eu acho que agora eu acho que você não confia em mim. Eu preciso saber que você pode confiar em mim, mas não confio em você. Tá bom, então, mas lembre-se de uma coisa. Pera aí, um, dois, três, quatro, cinco. Dropa aí, pensa comigo, você não confia no seu cliente, né? Mas você me deu 24 horas com o beacon, isso eu não devolver. Se não devolver, sua loja está aqui do lado, ué. Mas não tem o beacon na minha loja. Mas talvez sua loja não esteja aqui quando você voltar, se o beacon não voltar também. Fala esse problema. Ah, obrigado, mano. Tchau, tchau. Bom, vamos voltar para nossa farm cogumelo, na real, porque aqui a gente vai conseguir ferro e querendo não, aquele beacon tem que ligar de algum jeito, né? Primeiro, deixa eu pegar essas flores aqui inútil e dropar aqui para jogar fora. Eu enxei uma inventária literalmente de barrinhas de ferro. Agora vamos tentar transformar tudo isso aqui em bloco e tem que dar pelo menos uns mais ou menos uns dois pecs e quarenta para garantir que o beacon vai conseguir ser feito. Ah, deu bastante. Eu acho que vai servir sim. Qualquer coisa, se eu não me engano, ah, eu tenho mais aqui. Vamos levar mais então, vai levar três pecs de bloco. Pronto, eu preciso levar uma barra para acender, né? É, agora temos tudo. Então vamos só escolher o local para fazer a farm e vamos começar a cavar para arrumar lá. Mano, essa forma vai ser boa. Pode anotar. E a gente já está começando a se espalhar por aqui, né? Já tem bastante aqui e tal. Eu decidi por eu optei por tirar as camas que estava lá em cima também. Por causa que daí, senão eles vão ficar só rodando aqui embaixo. Eu quero que eles se espalhem por toda essa área aqui para ver o que vai acontecer. Agora, esperar para ver, né? Bom, de qualquer forma, eu estou tentando pensar aqui aonde a gente vai fazer essa cabeça de creeper. essa área que está meio vazia, né? Eu acho que eu quero fazer aqui. É, aqui é um local legal. Vamos começar montando o bico então. Por sinal, eu sei uma sete mó maneiro para montar o bico. Você sobe quatro de altura. Faz virar um três por três. E você vai descendo assim, olha. Três, dois, um, três, dois, um. Ah, eu acho que foi tudo e sobrou um montão ainda e pra essa dois. O único problema é que a minha única picareta boa é essa daqui, né? Então vamos ter que reparar ela, mas isso é tranquilo. De qualquer forma, vamos começar a escavar tudo aqui para a gente poder fazer essa farm. Mas antes eu vou reparar essa picareta. Pera aí, eu já reparei uma picareta, mas eu acabei que eu removi o bico daqui. Eu mudei de ideia e eu quero fazer a nossa farm aqui em cima para ficar bem bonitinho, destacada a cabeça do creeper e ficar legal, sabe? Ó, eu ativei o comando que mostra as chinks do Minecraft e eu quero fazer nessa chink aqui de cima. Porém, para não dar problema, eu vou vir nela, obviamente, mas eu vou começar aqui embaixo. Então, eu vou levantar o bico aqui mesmo, tanto faz. Mano, gente. Tuguin entrou no jogo. Tuguin quer de um lugar alto. J... Mano, cada uma. Essa galera da Irmandade, eu acho bem engraçada as coisas que eles são capazes de fazer do nada, mano. Sério. Agora uma amazing ali, mano. Bom, pressa dois. Aí, ó. Agora, o meu plano vai ser o seguinte. Vamos vir aqui, olha, que é uma área mais baixa. E vamos começar a cavar tudo a partir daqui, ó. Que é a parte final do chink. De qualquer forma, vamos abrir esse espaço logo aqui, que senão vai demorar muito. A parte boa é que a gente tem uma picareta legal e também tem um sinalizador. Então, foi facinho para a gente destruir toda essa área. Mano, essa farm vai ser muito boa, sério. Mano, tá indo, sabe? Tá indo. O problema é que eu acho que eu desisti de guardar todos os blocos que estão aqui. Eu vou, eu não tô mais nem vendo. Por mim, deixa aí, não vamos precisar. De qualquer forma, eu acho que eu vou descer mais uns 10 blocos. Tá bom, não precisa de muito, não, honestamente. Acho que mais 10 bloquinhos já tá ótimo. E depois eu vejo se eu quero fazer mais daí. Que agora é coisa boba, agora é só fazer a farm, basicamente. Tá bom, digamos que eu até que certo. Foi bem de boinha pra fazer. Com aquele sinalizador, com as picaretas boas, mano. Foi tudo bem rapidinho. Sem falar aquela parte de arenito que salvou demais. Agora, peraí que... Opa, errei aqui o caminho. Calma aí, calma aí. Aí, pronto. Prontinho, agora tinha falta de tampar aquela parte ali. Eu uptei por não pegar esses blocos do chão. Porque senão ia ter que sair e voltar várias vezes. Daí, além da timelapse poder bugar. Ia ficar nascendo um mob aqui, que ia ser um grande problema. Agora, com essas duas simples tochas, nada aqui vai spawnar. Agora, a segunda parte é fácil. Basicamente, eu vou ter que fazer o matadouro dos Creepers, que vai ficar mais ou menos assim. Bom, é o seguinte. Fiz ali a parte que os Creepers vão cair e morrer. É bem simples. É fogueira, vidro, funil, baú. Tudo coisinha boba que a gente já tinha. E daí, eu peguei umas pedras que tinha esquentado num baú. Eu vou testar com elas, depois eu faço mais qualquer coisa. O rolê é a água espalhar por todos esses blocos de pedra. Vamos ver agora. Certo. Boa. Foi tudo certinho. Como vocês podem ver, toda a parte ficou um bloquinho pra parede, ó, livre. Exceto essa e essa parede. Na qual é só a gente cavar essa parede e essa daqui também. Aí, agora, a gente vai sempre ficar aumentando o número de plataformas. Como? Assim, ó. Pula dois blocos, no terceiro começa a fazer a plataforma. Fácil, ó. Aí, pra farm funcionar legal, como a gente tá numa vila, a gente vai pegar gatos. Por que gatos, lá, Jota, você me pergunta. Porque gato assusta a creeper, e assustando o creeper, ele vai correr. Então, digamos que a gente não vai nem precisar da água, talvez. Então, digamos que a farm vai funcionar cada vez mais rápido ainda. Tem dois tipos de farm, é que usa água e que não usa. Eu quero testar, eu quero tentar mesclar as duas pra ver no que vai dar. Enfim, acho que eu vou ter que buscar um pouquinho mais de pedra, né? Gente, é o seguinte. Eu não ia botar pra gravar ainda, mas eu tô fazendo as coisas aqui. Olha ali, olha quem nasceu já. Olha o primeiro bonito. Já nasceu o primeiro creeper, mano. Vamos fazer o seguinte, eu vim aqui porque eu já queria começar a espalhar a água. Deixa eu fazer uma fonte infinita da água aqui, olha. E o meu plano é testar a água de um jeito que ela, tipo, pegue aqui. Obviamente, fica uma correnteza, mas que não chegue aqui nos alçapões, sabe? Tá, acho que eu cheguei a algo. Deixa eu pegar mais água aqui. Eu percebi que no final, essa farm aqui de creeper, nem ia precisar colocar gato. Porque os gatinhos, basicamente, iam assustar os creeper, mas nem ia servir de muito não, pra ser sincero. Espalda na aranha. Ah, nasceu aqui na caverna. Pelo jeito, eu vou ter que buscar mais placa, porque a água vai ser um problema. Mas tá tudo, tá tudo bem. Assim, ó, pelo menos, eu acho que a água vai pegar em tudo, né? É, foi em tudo. Não é na aranha. Agora, creio eu que seja só botar a placa aqui, fazer o sistema de redstone, que é super fácil e testar a farm. Eu acho que tá pronta já. É bem simples essa farm, na real. Tá, vamos fazer isso. Mano, vocês não têm ideia o quanto eu apanhei pra fazer esse sistema simples de redstone. É que é o seguinte, a redstone não podia ter contado com a pedra, porque senão toda hora ela ia ativar o sapão de madeira aqui de baixo. Mas o sistema de redstone tá pronto, funcional 24 horas. Então significa que a única coisa que falta mesmo pra essa farm funcionar é primeiro a gente tampar essa luz do sol que tá entrando por aqui. Deixa eu tampar bem assim, ó. Tipo agora, por enquanto, assim, ó. Aqui. E a daqui, eu vou tampar assim também, mas depois eu vou arrumar bem mais legal. Agora, a gente tira o sinalizador, faz a cara de creeper e é só ficar parado quando a gente quiser, ou andando pela vila. Se eu não me engano, o Apu vai entrar pra gravar agora também, então é só o tempo que eu e ele fica aqui. Já vai estar girando creeper. E quando a gente quiser, a gente só vai lá e vai coletar nos bauzinhos todas as pórboras. Então deixa eu só fazer essa cabeça de creeper pra ficar legal, que nós temos que tomar entrada aqui, né? Ó, eu vim buscar alguns bloquinhos aqui pra gente poder fazer o nosso creeper, mano. E aproveitei, ó, tá cheio dos villagers aqui, tá funcionando. Fora o fato que o Apu veio do nada pedir minha life, então agora tamo de tridente. Mas funcionou, conseguimos chegar aqui vivo, né? Tá, agora vamos fazer essa cabeça de creeper aqui que é facinho e daí só alegria. Aí eu vou fazer a cara do creeper virada pra lá. Mano do céu, e construir esse creeper foi a coisinha mais fofa. E a coisa que eu mais gosto quando a gente vai fazer alguma coisa e já tem os blocos prontos no baú. Fica muito bom, sério. Bom, e como vocês podem ver, ficou bem da hora o creeper. Eu acho que uma coisa que vai deixar ele bem mais da hora ainda é o seguinte, olha. A gente vem aqui com o concreto e tampar todas essas partes aqui, olha. Umas tochinhas aqui pra não nascer mob depois, né? Mas olha agora como parece bem mais um creeper. Depois eu vou fazer uma escadinha que todas as pobras que caiam subam até aqui pela água. Aí aqui vai ter só um pauzinho que a gente pega tudo. Mas por agora a gente já pode concluir que a nossa farm está 100% feita e funcional. Então, mais um passo concluído nessa bela do deserto e que da hora, sério.